Live Mundial FMI 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 Então anota aí 011-994-693577. Mais uma vez, 011-994-693577. O telefone está aqui comigo, vou recebendo as perguntas, vou passando aqui para Marcelinho Moreta e a gente vai respondendo vocês, tá legal? Bom, o pessoal deve estar curioso. Tá, tudo bem, vocês falaram pra caramba, o que vocês fazem? Porque até agora a gente não falou. Vamos lá, gente, o que a gente faz? A Bolsa de Valores, de qualquer lugar do país, do mundo, não só a nossa, ela serve basicamente para duas coisas, tá? Uma delas é guardar o seu dinheiro, né? Não existe lugar melhor no mundo para guardar dinheiro do que a Bolsa de Valores. No longo prazo, ela dá muito mais resultado que qualquer aplicação que em renda fixa, né? A renda fixa é aquela que a gente conhece a rentabilidade do produto. A renda variável, né? Que normalmente a gente consegue adquirir em Bolsa de Valores, né? É aquela que dá um sofrimento, mas ela dá resultado. Ela sofre porque a gente não está acostumado com essa variação de preços, né? Então, assim, o melhor lugar do mundo para você guardar o seu dinheiro é na Bolsa de Valores, tá? Isso está mais do que provado historicamente. Isso falo com muita tranquilidade. Um detalhe, né? Você pode utilizar... Isso, quem ensina você a guardar dinheiro na Bolsa de Valores é o Bolso Forte, entre outras coisas, né? Ele te ensina a fazer tesouro, ele te ensina a fazer renda fixa e te ensina a fazer a renda variável, que é a Bolsa de Valores, tá? Isso é o Bolso Forte que ensina. O que o vivendo de Bolsa faz? Você também pode fazer da Bolsa de Valores o seu local de gerar renda, de fazer grana, de gerar dinheiro para você, tá? Como que você faz isso, né? Conhecendo uma estratégia, conhecendo uma técnica que é extremamente simples, mas é possível você conseguir fazer da Bolsa de Valores o seu meio de trabalho. Você consegue trabalhar na Bolsa de Valores. Dando uma explicação assim, para ficar bastante simples, na Bolsa de Valores você consegue comprar barato e vender caro. Você compra barato e vende caro. Isso é qualquer negócio no mundo funciona assim. Qualquer comércio no mundo funciona assim. Compra caro, compra barato, vende caro. Compra barato, vende caro. Por que que na Bolsa é interessante você fazer isso? Muito mais interessante que você montar na rua um negócio. Porque na rua um negócio, você tem que primeiro comprar barato para depois vender caro. A Bolsa permite que você faça essa operação ao contrário também. Vender primeiro para comprar depois. Vender caro para comprar barato. Percebe? Se eu vender alguma coisa cara e depois comprar ela barata de novo, eu vou ganhar dinheiro da mesma maneira. Então você pode aproveitar os movimentos da Bolsa para quando ela estiver subindo de preço, você compra barato, ela sobe e você vende caro. Ou quando ela está caindo, em momentos de crise que sempre tem. Porque você vende caro e depois compra barato. Essa é a primeira vantagem de você trabalhar na Bolsa de Valores. E a segunda vantagem é que esse comprar e vender, você não precisa colocar dinheiro. Por isso que é tão legal esse negócio. Você não precisa colocar dinheiro na operação. Porque você só informa que você vai comprar, depois você informa que você vendeu e você fica com a diferença. Você não põe dinheiro para comprar e não recebe dinheiro para vender. Você vai ficar com a diferença. Você comprou por quanto? Comprou por 10. Vendeu por quanto? Vendeu por 20. Mas quando você comprou, você pagou ou não? Mas quando você vendeu, você recebeu? Sim, eu recebi 20, mas 10 eu paguei lá minha compra. E eu fiquei com a diferença 10. Dá para fazer isso na Bolsa de Valores. E o contrário também. Vender e comprar. É mágico. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM E aí E aí E aí E aí